A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Quero hoje fazer com você uma comparação muito interessante a respeito do fogo do céu, que é um dos sinais da manifestação do Espírito Santo, da vinda, da presença do Santo Espírito no meio de nós. Se nós pegarmos no Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas passagens onde se fala do fogo do céu que queimava as oferendas que os homens apresentavam ao Senhor para expiação dos pecados, para estabelecer ali, numa certa medida, uma comunhão entre o homem e Deus. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor vai nos dizer, Jesus no Evangelho, fala a respeito de um fogo que precisa ser espalhado sobre a terra. Nos atos dos apóstolos, o Espírito Santo desce como em línguas de fogo. Então nós podemos aqui entender que assim como o fogo queimava os antigos sacrifícios e aquela fumaça que subia indicava ali que as orações do povo chegavam até Deus e aquilo era feito para expiar os pecados. Da mesma forma, como nós meditávamos nos últimos dias, no sacrifício de Cristo na cruz, é o Espírito Santo, nós já falamos disso, é o Espírito que eleva ao Pai essa oferta, por assim dizer, do próprio Deus feito homem ao Pai para a nossa purificação. E é também esse mesmo Espírito, fogo do céu, que vindo até nós, deseja elevar-nos até Deus, elevar-nos até o Pai. O Espírito Santo é este fogo, fogo que queima, fogo que purifica, fogo que nos dá a capacidade de subir, de ir ao encontro do Senhor. De sair da profundeza da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa condição, até mesmo de inimizade com Deus, para uma nova condição, o Espírito que faz novas todas as coisas. Por amor, por graça, por misericórdia. Em Cristo nós encontramos isso, no Seu sacrifício que nos redime, que o Espírito Santo elevou aos céus. E a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade de elevarmos a nossa medida, a nossa vida, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, pela chama que vem do alto, pelo fogo do céu, que deseja consumir, que deseja retirar de nós tudo aquilo que, digamos, não presta. E apresentar a Deus uma oferenda purificada pelos méritos de Cristo, que nos permite sonhar e buscar de maneira concreta a eternidade. Estar de novo em conformidade com o sonho de Deus para nós. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, é obra do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos pedir. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vinde, ó fogo do céu. Vinde nos purificar. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, fogo que desce do alto e que vem para nos elevar. Senhor, nós sabemos que sozinhos não temos forças para subir. Por nós mesmos, nada podemos. Por isso nós invocamos, nós suplicamos o Teu auxílio, a Tua graça, a Tua força para vir ao encontro da nossa profunda miséria, da nossa carne, tantas vezes enfraquecida, corrompida pelo pecado. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor pode nos purificar. Que o Senhor pode nos apresentar ao Pai santos, puros, renovados, feitos, homens novos, mulheres novas, pela força que o Senhor mesmo tem. E que é desígnio de Deus nos dar para conseguirmos chegar aonde precisamos chegar. Por isso hoje, mais uma vez suplicamos. Mais uma vez, viemos ao Teu encontro como filhos necessitados da graça. Pedimos, ó fogo do céu, vem sobre nós. Vem agir no mais profundo de nós, para que sejamos oferenda agradável a Deus. Que o Senhor purifique cada vez mais o meu e o Seu coração. Que a nossa vida vá sendo cada vez mais modelada. Segundo o Cristo, que é o grande modelo, é por isso que nós rezamos aqui na comunidade todos os dias. Jesus Cristo, coração fiel. Moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Que tudo isso se concretize em nós, pela graça do Espírito Santo. Esse fogo do céu que o Senhor não cansa de enviar sobre nós. Até amanhã, se Deus quiser, para mais um Pentecostes Diário.